Tem que ter personalidade pra chutar de primeiro uma cobrança de escanteio. Tem cruzamento, Mauro! Mauro, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Alexandro! Na falha de Mauro, veja mais uma vez a bola estava na mão do goleiro. E o atacante acredita sempre. O centro-avante acredita em todas. Alexandro! Um pro Flamengo, zero pro Resende. Alec, gol! Um a zero, Flamengo, Lédio!